Ó, 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 ó Mario Gamers Tinha caído, tá bom Eu acredito em você Eu não tava com medo Eu vou, você sim Você tava numa poça de mijo Se não fosse por mim, você ainda estaria naquele buraco Correto? Correto Cadê a internet boa? Minha internet tá horrível, cara Eu ando com a wife live, por isso que a internet vai cair Foi eu que tirei você daquela jaula Eu sempre cuidei de você, Terry Sempre vou cuidar Mas você tem que voltar pro seu lugar E seguir o líder Respeito o pai Se a live cair, vocês me avisem aí, mano Que eu nunca mais tinha feito live E aí eu tô todo bugado aqui Você não pode deixar sua mãe preocupada Tava passeando com a Samanta Viu só? Ele só tava passeando com a namorada Só isso A gente só quer que você fique seguro, né? Queremos sua segurança O que você apresentou? E aí o canal da bandinha Mano eu vou ver esse vídeo sozinho aqui mano não tô nem aí pra vocês se a live caiu não eu sou mal o arraia que eles voltam e some o personagem do nada e volta de novo é isso aqui que é bom né mano e para o cobra-capa bater criança aí quem quem desculpa eu falei eu falei mano o que ele vai brilhar muito em uma temporada ele humilhou um monte de personagem humilhou o filho do daniel mano vai tomar no cu quem é foda ele é brabo é brabo eu tenho um lugar mais importante para estar hoje maravilha meus parabéns bom para você quer dizer que você pode pegar toda essa sua circunferência e sair rolando para longe da nossa vizinhança cara muito chato no rio não é impossível olha olha humilhou os caras tudinho mano não vá salve pela professora prazer meu vai o que houve não tem telefone tenho lá dentro toda mulher que o cara é bonita né mano caralho johnny é muito brabo lá dentro você gosta de passar o dia com um monte de criança e de ficar brincando de kung fu isso é patético e caralho babo se mata agora olha só parece que o laurusso te ensinou a se defender vamos ver o que aprendeu eu não gosto sabe uma coisa que eu não gosto muito é esses essas câmera lenta mano sei lá eu acho que atrapalha mano eu gosto de lutar rápido eu não gosto de lutar lenta mano câmera lenta eu sei lá eu gosto de bagulho funciona em tiro assim tá ligado em bala espada até vai mas luta corpo a corpo para mim não funciona câmera lenta velho ó acho que não aprendeu muito é foda até fora melhor casal do da série é isso aí meu neném muito top ai gente vocês preferem o miguel e a mina lá do filho do daniel ou rob e a tori mano eu prefiro o rob e a tori o rob e a tori e aí não seja ridículo você nunca fez parte desse time você é um folião um palhaço uma vergonha você não tem nenhum valor aqui porra nada a ver mano se ele não fosse tão otário assim até muita aluna e ele ia ter mais dinheiro esse cara não pensa né mano e a raia é uma foda a gente seus lugares é até o lu e pode entrar na foto atenção um dois três só tinha né mano já que é um lance do cobra cai eu sei lá você tem que cuidar disso não esquenta deixa comigo levou um pau não tenho nada para falar com você e lá fora curso me chama assim mais uma vez e vai se arrepender eu gaguejei hahaha eu gaguejei ah lembrei do crise agora muito foda mano calma lá que não acabou mano te ver aqui ó mais uns videozinhos então esse aqui eu vi acho que eu acho que eu não vi esse aqui não mano eu acho que eu não vi mas Yuri pode ser seu discípulo? não você tem que passar em toda parte isso aí é para dar destaque e realçar a curvatura oi meninas querem soar de verdade? cadê sua pose? pose Jojo né mano? Jojo pose, manda pose faz a pose faz a faz o back falcão falcão ficou depressivo porque ficou careca pelo amor de deus falcão ai ele fica ele vira o falcão de novo quando ganha um beijo de uma mina vai tomar no cu mano peguei a garota dos meus sonhos mesmo que ela acabe me trocando por um australiano bonitão que ela conheça por lá o Dreamita é foda né mano pegou a lourinha eu achei e a lourinha voltou por ele caralho o Dreamita é pica mano é perfeita para o nosso dojo qual é a sua? eu curti aquela viu? mas ainda não falei com ela tô pensando em como chegar alguma dica? muito errado vai ser preso de olho arrombado vai ser preso de olho arrombado e aí e aí e aí recrutando para o nosso dojo Karate presas de água você podia participar um sério legal é divertido espera eu vou ter que bater em alguém vai com certeza então eu tô fora entendi esse final quer treinar Karate e não quer bater em ninguém porra você não controla nada eu controlo os meus pais podem ter caído no seu papinho mas se você olhar torto pra mim eu te quebro pela terceira vez que nada levou um pau o que podia acontecer competição de habilidade uma ova catar não é Karate é dança e que papo é esse de divisão feminina e o lance de direitos iguais elas deviam levar socos que nem todo mundo sim sim hahaha 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 é mano é que não quer direitos iguais porra menina tô pensando fora da caixa beleza ai já peruca pra ele o segundo pivete é vizinal é o 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 Johnny tava comendo a mãe do Miguel Cortaram, cortaram Bafo de pica É isso que eu gosto, de briga de mulher Caralho Caralho É isso que você se divorciou três vezes, né George É de morte Meu livro Engole ele Eu sou o homem de fe... Pra dar a notícia Pra comer uma massa, um mexicano Frutos do mar Filho Você tá bem? Não, vou comentar não Oi gente, tô passando aqui rapidinho Só pra falar pra vocês Daria uma passada lá no canal 2 Lá eu posto os mesmos vídeos que posto aqui Imitagem de zoeiras e edito sete Falando no primeiro link da descrição E no comentário fixado E também comentem os nomes dos filmes E das séries que vocês querem encontrar aqui pro canal É só isso mesmo Quero vikings A gente tem que pensar fora da caixa Tudo bem, todo mundo pensando fora da caixa Isso aí não, hein As coisas por conta própria Eu sei disso Se o senhor Miaga estivesse aqui, sabe o que ele falaria agora? Eu não me importo Caralho Se eu fosse o Daniel, eu ia dar um tapão Como assim, você me importa a fimose? Beleza É, logo um tapão O cara joga areia no olho do cara Pelo amor de Deus, mano Que porra é de lá A aula é essa? Usa os outros sentidos O cara quer que vire no demolidor do nada, mano Pelo amor de Deus, mano O cara quer que vire no demolidor do nada